Era muito doido, porque, assim, Brasília era, assim, onde você mora é que eu te digo o que é que você é, né? 306, militar, né? 102, militar, 315, bando do Brasil. Daí tinha a quadra do Provão, por exemplo, morava na 302, era Provão, era assim, funcionário público, professor, taxista, cabeleireira, né? Então, Brasília tinha essa maluquice, né? Mas, ao mesmo tempo que era junto, também tinha um certo preconceito, rolava um preconceito. Por exemplo, eu lembro que 312 Norte, o apelido era Vietnã, não sei se você lembra disso, sabe? Não, nunca soube. O apelido era Vietnã, é. Porque aconteciam umas coisas muito loucas lá, assim, né? Por exemplo, onde eu mataram uma mulher num bloco e apareceu aquele, o Mário Eugênio, que foi assassinado lá, perguntando onde estava o presunto, onde era o presunto, né? Onde é que estava, então, assim, nós no cúlio, né? Teve um menino que, no sexto andar, foi lá onde o Batman botou uma capa lá, uma Roma Toilha e pulou do sexto andar. Só um super-homens. Então, assim, era uma quadra muito doida, 312, né? E efervescente. Tinha um panelão da arte, né? Que eram mini cabeças, que era lá. Então, o Zelito Passos era de lá, o Tibana era de lá, o Perão, né? O Banda Fortel era de lá. O John Pauléu, né? Do Ligação Direta, que é um dos maiores guitarros de rock and roll de Brasília, mora lá. Então, assim, tinha um negócio muito doido, né? Assim, efervescente na 312. Que também era uma coisa de contracultura, né? Porque eram os cabeludos. E na 113 era a quadra de militar. Então, assim, quando tinha Quernese, quando tinha Festa Junina, o pessoal da 12, os cabeludos lá, os roqueiros, os malucos lá do bloco ID, eles iam lá na 113, provocavam lá os caras, né? Então, assim, uma forma até de contestar o regime, né? Assim, de dizer só, eu sou alegravo, sou cabeludo, fumo mesmo, né? E tal. Então, assim, eu morava na 12. Então, a 12 era muito doida, né? Você chegava numa festa e falava, onde é que você mora na 312? Quando eu cheguei na 315, que era a quadra lá do Marcelo Bonfá, dessomou a galera debaixo do bloco. Vocês viram procurar encrenca aqui? Eu falei, não, a gente vê que só conhece as meninas e tal. E por falar em som, é apresentado, produzido e editado por Militão Ricardo e Vitor Produk. MR Maia, música e conteúdo sonoro.